Hoje eu vou falar sobre o umbigo, a cicatriz umbilical na abdominoplastia. Os pacientes perguntam, doutor, como é que vai se fazer o meu umbigo depois de uma abdominoplastia? Vai tirar ele fora? Vai fazer um outro umbigo? Como que é isso? Na verdade, a gente recorta bem na parte de dentro desse umbigo, a gente recorta esse umbigo e aquela pele que vai sair toda da abdominoplastia, ela vai ser destacada, ela vai sair e o umbigo vai ficar ali. Ele vai ficar parecendo um cogumelozinho, um cabinho que liga ele até o músculo. Então, o teu umbigo vai ficar no local, preso por um cabinho até a musculatura. Quando a gente esticar a pele e descer, a gente vai fazer um orifíciozinho, parecendo uma casinha de botão, faz um orifíciozinho e vai exteriorizar o seu umbigo e vai dar pontinho nele, por dentro, na nova pele. Então, o umbigo, ele vai ser aquele mesmo umbigo que a gente vai colocar ele de novo, fixando ele na nova pele com os pontinhos. Ele vai permanecer na mesma posição que estava antes. A gente pode diminuir um pouco, se ele for um umbigo grande, a gente pode, claro, dar uma diminuída nele. E aí, esse umbigo vai ficar um tempozinho aí, umas duas semanas com o ponto, depois a gente tira os pontinhos e ele vai amadurecendo a cicatrização dele e ao longo dos meses vai ficando cada vez mais imperceptível que foi feita uma cirurgia plástica nesse umbigo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.